Nossa senhora Mano, eu tenho uma sequencia de vitória Eu vou jogar uma partida com o Tavares e já vou cair pra prata 5 Moleque, eu vou carregar os 4 Fica a base, moleque Vamos fazer um bolão aí Eu dou LGBT Battlegrounds aí pra quem acertar Quanto que o Tavares já fizeram a partida 3x20 Eu chuto 2x22 Que foi o que o Billa ficou esse tempo Ô mano Eu aposto que vou ficar em primeiro Pode ser Aí mano, se eu não ficar pelo menos em segundo Eu quito Do homem de calcinha Tavares Tavares